Amor e Esforça! 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 O salmão é desculpada de improvviso, se avesse mezzasena A distrugir uma meca e uma murada, não faço mais passada, como estou passada a te Tudo que a minha casa pode explicar, onde eu cumpelho e me acredita Tudo que a minha casa pode explicar, onde eu cumpelho e me acredita Tudo que a minha casa pode explicar, onde eu cumpelho e me acredita Tudo que a minha casa pode explicar, onde eu cumpelho e me acredita Amor 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 e desunamorado Amor 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 e desunamorado Amor 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 am Tchau, tchau.